Atenção, dia 16 de dezembro, o apóstolo Júnior Custódio Equipe estará viajando para Israel para levar os pedidos para o Muro das Lamentações e subindo no Monte Sinai, o Monte de Deus. Mil pedidos, mil projetos para quebrar todas as maldições da sua vida. Venha buscar o seu projeto para 2020. Ministério Nova Visão, Setor Comercial Sul, Quadra 5, Sobreloja 50, Plano Piloto. Mil pedidos, mil projetos para quebrar todas as maldições da sua vida. Venha buscar o seu projeto para 2020.